Oi meninas! Bom, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês, né? Como vocês viram aí no vídeo, perdi mais 2kg, tá? E eu quero mostrar pra vocês também, gente, o meu braço que diminuiu muito também. Diminuiu muito, 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 tá? E tipo, gente, tô muito feliz, muito feliz mesmo, 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 mesmo. E eu quero falar uma coisa pra vocês. De vocês que querem perder peso, que tem pessoas falando coisas com vocês, fazendo bullying com vocês aí. Meus amores, não deixe ninguém passar por cima de vocês. Não deixe ninguém dizer que vocês não conseguem, porque você consegue, consegue, consegue. Beijir no ombro pra pessoas recalcadas que dizem que você não consegue. Eu tive muito isso na minha vida, das pessoas dizendo que eu não conseguia, que eu tava gorda, feia, não sei o quê, que eu nunca ia emagrecer. E tá aí o resultado, gente. Hoje eu tô com 62kg, tá? A minha meta é 60kg, 59kg por aí, que eu quero emagrecer mais, né? Mas tô muito feliz que eu tenha saído desse efeito platô. E tô firme e forte na minha dieta, gente. Nunca deixe ninguém falar pra vocês que vocês não conseguem. Porque vocês conseguem, vocês conseguem. Todas nós estamos vencedoras, todas nós estamos lutadoras. Eu sou uma lutadora, tá aí a prova. Eu voltava com 89kg. E em menos de três meses eu perdi 27kg. Beijo pra vocês, meus amores. Continuem me seguindo aí, custindo, tá? Obrigada por tudo. Obrigada por cada uma que estão aí compartilhando comigo. A minha vitória, cada uma que tá aí comigo. E eu tô aqui pra ajudar vocês também, gente, tá bom? Agora deixa eu ir que eu vou dar uma saídinha com meu marido. Eu vou ir no supermercado, tá? Comprar umas verdurinhas, fazer umas comprinhas pra minha dieta. Beijo pra vocês, tá? E fiquem com Deus, meus amores, tá? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E firme e forte na nossa dieta, gente.